Neste mês de junho nós temos dois projetos, foram sonhos que nós tivemos e vamos lançá-los neste mês de junho e o primeiro deles é um seriado muito especial com o nome de Tudo na Vida, feito especialmente para o jovem adulto. É um seriado que vai trazer de uma forma bem descontraída personagens que vão durante os episódios deste seriado conhecer mais do amor de Deus, da palavra de Deus e terem a oportunidade de conhecer a salvação que temos na obra do nosso Deus e na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai acompanhar este seriado Tudo na Vida, feito especialmente para os jovens adultos, mas é para todos os públicos, você vai se encantar e se emocionar. Acompanhe no dia 4 de junho, às 18 horas e 30 minutos, o primeiro episódio do seriado Tudo na Vida. E vocês sabem que a nossa vocação é cumprir o mandato do nosso Senhor Jesus Cristo, ir e pregar o Evangelho. E nós fazemos isso de duas formas, através dos nossos programas que você acompanha na TV Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo, pela internet, mas também através dos nossos estudos bíblicos. E se existe aqui um sonho que me encanta, é lançar um novo estudo bíblico. E neste mês de junho, estamos lançando um estudo bíblico muito especial, com o título Marcadas pela Fé, Histórias de Grandes Mulheres da Bíblia. Você já ouviu falar nos grandes personagens, Elias, Daniel, nós temos a história de Davi, de Abraão, de Moisés, de José e tantos outros. Pois você vai ter um estudo bíblico que vai falar das grandes lições que nós conhecemos na Palavra de Deus, através de mulheres que foram usadas por Deus para realizar a sua obra. Vale dizer que este curso não é só para as mulheres, é para todos os públicos, mas vamos extrair lições muito preciosas da vida de mulheres que foram usadas por Deus. Acompanhe a programação do Novo Tempo e peça o seu estudo bíblico também.